Meu, pensa num cara, num brother, muito gente fina, cara, muito, muito gente fina. E que é meu amigo há mais de 30 anos, Marcelo Ferreira. Que faz parte do pessoal da Praça do Centenário. Vocês acharam que eu não ia lembrar de vocês, né? Vamos lá, Marcelo, começa com você. Tchau.